Bom dia, né? Pra você também, Marta. Me ouve bem? Vamos esperar o pessoal entrar, né? Aí uns cinco minutinhos, aí a gente começa a ser cálcio. Vamos lá. Acho que da próxima vez, ao invés de dizer que começa nove horas, vou dizer que começa sete e meia. Pra ver se nove horas o pessoal já começa a acessar. Vamos aguardar. Marta, enquanto isso eu vou te perguntar uma coisa. Vê se você observa se a imagem tá invertida, tá bom? Eu vou escrever alguma coisa aqui no quadro, aí você me diz se a imagem tá invertida, tá bom? Aparece invertido ou aparece normal pra você? Ok, ótimo. Graças a Deus. Vai dar certo. Hoje vai dar certo. Nós vamos ter a nossa alminha de calça. Perfeito. Graças a Deus. Vamos ver se já tá entrando mais gente. Vão falando aí no chat, pessoal. Quem for entrando... Já vai me dando oi aí no chat pra eu saber. Stephanie, bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho, tá gente? Por enquanto, só a gente. Vamos ver se entra mais alguém aí. Pra gente começar a anunçar o link, não ficar ninguém prejudicado. Eu vou esperar até as nove em ponto. Por enquanto ainda são 8h58. Às nove em ponto eu começo, tá bom, gente? Esperar aí mais dois minutinhos. Tchau, tchau. E aí Vamos ver se entra maisivo e nos dá no momento. Tchau, tchau. 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 Essa venda vai entrar. Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai entrar. Só nós. Vamos lá. Olá, Wellington. Bom dia. Chamando o povo. Bom, vou dar início, tá certo? É o seguinte, para a nossa calça, vocês vão precisar de um papel de mais ou menos 80 de largura, por 1,20 de comprimento. Isso é com uma folga. Bom dia, Dalila. Isso é com uma pequena folga, para a gente poder fazer a modelagem, né? O nosso diagrama da calça, sem ter problema de faltar papel, ok? A calça, ela engana um pouquinho por causa do gancho. Sempre, se você não cortar sobrando... Já está empanhando? Ok, beleza. Se você não cortar sobrando, pode o gancho faltar para o gancho. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Primeira coisa, tá aqui. A lousa é o meu papel. Vamos supor que a lousa seja o meu papel, certo? Aqui é a extremidade do meu papel. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço para poder fazer... Traçar uma vértice. Que espaço é esse? Que espaço é esse? Pode ser uns 35 centímetros, tá, gente? São 35 centímetros da base, da extremidade do papel. 35 traça uma vértice. No tamanho do comprimento total da calça. As medidas são da tabela de medidas que eu já mandei para vocês. Mas quem quiser anotar... Já que eu vou colocar aqui, tá bom? Cintura. Quadril. Altura do quadril. Quadril. Altura do gancho. Comprimento. Comprimento da calça. É joelho. É par, né? Ou boca da calça. Vamos lá. 70. Aqui é 98. Altura do quadril, 21. Aqui é 25. Aqui é 20. 6,5. Aqui, 103. Joelho, 44. E aqui, 36. Isso. Certo? São essas medidas aqui. Que a gente precisa para fazer a calça. Quadril. Parte... Marta, para marcar o joelho, parte do gancho. Tá? Oi, Doroteia. Bom dia. Ó. Calma que eu vou chegar lá, Marta. Tá... Tá adiantada. Mas não tem problema não. Tá seguindo o nosso material, né? Que eu mandei para vocês no Ava. Então, vamos lá. Vocês vão traçar uma vértice. No comprimento total da calça. Que é de 103 centímetros, né? Vou dividir aqui. 103. Não dá para vocês verem aqui lá embaixo, né? Ó. Deixa eu ver se eu... Pronto. Bem aqui. Aqui é o ponto número 1. E aqui, número 2. Certo? Aí vamos marcar a altura do quadril e a altura do gancho. A altura do quadril, 21.25. 21.25. Número 3. E a altura do gancho, que é 26.5. 26.5. Ponto 4. Agora a gente esquadra para ambos os lados. Todos esses pontos. Pontos 1, 2, 3 e 4. Certo? Como é que a gente esquadra? Gente, nunca esquecendo a forma correta de usar o esquadro, hein? Ó, estou esquadrando aqui, tá vendo? No esquadro de dentro. Sem medida, tá? A gente vai esquadrando aqui. Sem medida. A gente vai esquadro de dentro. Pronto. Certo? Agora a gente vai marcar os pontos 6, 5, 6, 7 e 8. Certo? Aqui. Ponto 5, que é a altura do joelho. Primeiro. Vai ser. A altura do joelho é uma regrinha. É a metade de 4 a 2, menos 5. Certo? Metade de 4 a 2. E 76 dividido por 2, dá 38. Menos 5, 33. Vem aqui. Aqui é o ponto número 5. E a altura do joelho. Aí a gente esquadra também. A altura do joelho. Até aqui, ok? Tá fácil, né? Vamos lá. Agora vamos marcar o ponto 6. Com um quarto do quadril. Um quarto do quadril dá 24,5. Certo? 24,5. Aqui. Ponto 6. Aí pra cá a gente marca a mesma coisa. 24,5. Ponto 7. Aqui também. Ponto 8. Ponto 9. Agora a gente vai ligar esses pontos. Ponto 9. Agora a gente vai ligar esses pontos. Deixa eu pegar aqui a outra regra pequena. A data é só um tempo. Certo? Agora a gente vai dar uma entradinha aqui de 1 centímetro. Aqui marca o ponto 8 linha. Certo? 8 linha. Aí esse ponto a gente dá uma descidinha de 1 centímetro. Vem pra cá. Certo? Vem aqui. Vamos ligar o ponto 8 linha ao ponto 6. Vem aqui onde ele passa pelo quadril. A gente marca aqui 8, 2, 3. Certo? Não entender a altura do joelho é assim, Marta. Então, de 4 a 2, você vai marcar a metade. Certo? Metade, menos 5. De 4 a 2, deu 76. Certo? Metade de 76, 38. Certo? 38 menos 5, 33. Então, de 4, a partir de 4, a gente marca 36 centímetros. Aí marca o ponto 5 e esquadra. Entendeu? Ou ainda tá com dúvida? Diga aí. Deu certo? Agora vamos aqui marcar o gancho. No gancho tem uma regrinha, que é o quadril, 98, dividido por 20. Certo? 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 E dá igual. Eu já fiz o meu cálculo, vou pegar aqui minha pesca. 4,9. Então, a gente vai marcar a partir de 6, 4,9. Pra cá. É uma regrinha, tá? A gente sempre vai dar um quenteavos do quadril. 4,9. 4,9, bem aqui. Com a curvinha, a gente desenha a curva do gancho. O outro gancho. Pronto. Pra cá, a gente já vai colocar o dobro disso aqui. O dobro da 9,8. Vamos lá. 9,8. Aqui é o ponto 10. E aqui é o ponto 11. Ok, né? Agora aqui. A partir de 9, vamos marcar 3,5 centímetros. Certo? Esse ponto é o ponto 12. Aí vamos esquadrar esse ponto 12 para cima. Vamos esquadrar 2 centímetros. 2 centímetros. E aqui é o ponto 13. Certo? Lembrando que daqui pra cá foi 9,8, que é o ponto, né? 4,9 vezes 9. Vocês vão marcar esse 9,8. Tanto pra cá, de 7, ó. De 7 pra 11, 9,8. E de 7 pra cima, ó. 9,8 também. Vai ser o ponto 11 linha. Agora a gente vai ligar esses pontos. Certo? De 13 a 11. Certo? E de 11,5, né? Eu vou assim. Com a ajuda da... Opa. Aqui. E agora a gente vai fazer esse aqui. Ligar o ponto 13 até aqui, ó, gente. Esse ponto aqui. E agora a gente vai fazer esse aqui. Tá dando certo. Quem tá conseguindo fazer? Quem tá acompanhando? Quem tá fazendo em casa? Dá um alô aí. E diz se tá dando certo. Marca, deu certo a altura do joelho? Conseguiu entender? Ou quer que eu repita? Vou seguindo. Vocês vão mandando as dúvidas aí de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai marcar a cintura. A cintura da frente. Um quarto da cintura. Cintura é 70. Dividido por 4. Dá igual 17,5. Então, vamos marcar. 17,5. 17,5. A partir desse ponto aqui, tá, gente? 17,5. Mais meio centímetro. Então, a folguinha que a gente vai dar. Aqui. Esse ponto é o ponto 14. Tá bom? Vamos lá. O ponto 14. E daqui, nas costas, a gente vai colocar a folga pra pênis. Que é de 3 centímetros. Então, vai ser 17,5 mais 3, né? 20,5. Vem aqui. 15,5. Certo? Aí, na metade dessa medida de 13 a 15, a gente vai marcar um ponto. Que vai ser o ponto da... Ó, metade. Dá pra... Da pênis. Vamos fazer logo essa pênis? Vamos esquadrar esse ponto. Ó, dois quadrões pela linha da cintura, tá? Vamos fazer uma pênis aqui. 12 centímetros. Marcar logo aqui, um e meio pra cada lado. Pronto? Já vou desenhar uma vez. Pronto. Aqui, se eu quiser, eu já posso desenhar também a lateral do quadril. Tá dando certo, né, Esté? Marta? Tá atrasada, Marta? Tu começou adiantada, agora você atrasou. Ó, já pode ligar o ponto 14 ao ponto 13. E o ponto 15... Essa regra aqui não vai dar certo, porque é certo. O ponto 15 ao ponto 3. Pronto. Certo? Agora, a gente vai marcar a linha do vinco. A linha do vinco vai ser a metade de 4 a 10. Aqui, e dobra pro banheiro. Pra encontrar a metade. Aqui, 16. 16. Agora, a gente esquadra pra cima e pra baixo. Esse parte. E aí Aqui, 17. Vem aqui, 18. Vem aqui, 19. Agora, a gente vai marcar o mesmo vinco aqui nas costas, né? Ou trazer. Fazendo do mesmo jeito. Metade de 4 a 11. Aqui, 24. Quatro pra cima e pra baixo. Então, vamos lá. E aí Aqui 21, 22, 22, 23. Certo? Agora vamos marcar o joelho. Curva do gancho, curva do gancho traseiro ou dianteiro? Até que ponto, Marta? Ó, você marcou o ponto 10 e o ponto 11, certo? Marcou aqui o ponto 12, 13. Até que ponto você marcou pra gente poder saber aonde que tem que voltar, até onde a gente tem que voltar? Marcou todos os pontos, né? Então, vamos lá. Você vai ligar. Aqui do ponto 8 linha, que é bem aqui, ó. Você vai descer um centímetro, que é esse pontinho que eu chamo de A. Bem aqui, certo? E aí você vai ligar de A até 6. De A até 6, no encontro com a linha do quadril, você marca o ponto 8, duas linhas. No ponto 8, duas linhas, você vem com a curva e liga até o ponto 10. Ó. Liga o ponto 10 com a curva. Pronto, fez o gancho. Aqui, você marcou o dobro dessa distância aqui, de 6 a 10, o dobro, que deu 9,8. Então, de 7 a 11, 9,8. Aí você foi e marcou a mesma medida pra cima. Que é bem aqui, o ponto 11 linha. E aí, marcou o ponto 12, que é 3,5 de distância de 9. Esquadrou pra cima 2 centímetros, marcou o ponto 13. Do ponto 13 ao 11 linha, com uma reta. Não entendeu 1? É assim. 1,20. 1,20 avos do quadril. Do quadril. Você vai pegar a medida do quadril, que é 98, e vai dividir por 20. Que dá igual a 4,9. Essa é a medida que você vai colocar aqui no gancho dianteiro. Entendeu? E a partir dessa medida, o dobro dela, você vai colocar aqui no gancho traseiro. Certo? Depois de 13 a 11, liga com uma reta. E de 11 linha a 11, com uma curva. Só isso. Ok? Posso seguir pro joelho? Alguém mais tem dúvida? Deu certo? Vou seguindo aqui pro joelho. Tá? Pra que a minha fita cair. Pronto. No joelho. Vamos marcar aqui. Joelho dianteiro. Nós vamos colocar um quarto da circunferência. Posso disponibilizar o link no Teams, Gabriel? Posso sim. Já tá no Ava. Já mandei esse link no Ava. E esse vídeo eu vou deixar disponível no YouTube. Aí eu mando o link no Teams ou no Ava. Vocês podem acessar depois. Tá certo? Vamos lá. Joelho. Joelho. Um quarto do joelho. Joelho 44. Aqui. Um quarto dividido por quatro dá igual a onze. Onze. Nós vamos marcar um quarto do joelho, a partir de 18, menos um. Por quê? Porque a perna da calça no dianteiro é mais estreita do que a perna da calça no traseiro. Tá certo. Tá certo. Vai ficar disponível no livro, viu, Gabriel? Então, se é onze, um quarto menos um, dez. Então, a partir de dezoito aqui, vou marcar dez centímetros pra cada lado. É um quarto pra cada lado, tá, gente? Dezoito A e dezoito B. A mesma coisa eu vou fazer aqui na barra. A barra, trinta e seis, dividido por quatro dá nove. Nove. Menos um, oito. Então, vai ficar oito pra cada lado. Dezenove. Quatro. Dezenove. E a mesma coisa eu vou fazer pra cá. Só que aqui eu subtrair um. Aqui eu vou somar um. Certo? Porque a perna da calça no traseiro é mais larga. Então, um quarto do joelho é onze. Mais um, doze. Então, é doze pra cada lado. Pronto. E a mesma coisa na barra. Se é nove, nove mais um, dez. Dez pra cada lado. Pronto. Agora, é só ligar os pontos. Vamos ligar. De dez a dezoito com a curva. Olha a posição da minha régua. Tá vendo? A curva em direção ao bancho. E aqui do outro lado também. Com uma reta, a gente liga a pedra. De dezoito a dezenove. Não deixem aqui ficar bem tudo, certo? Fazendo assim. Depois, vocês vêm com a régua e vão melhorando as curvas, tá? Melhorando esses pontos. E agora, lateral. Vamos ligar aqui de três até esse outro. Pronto. Ó. Tem que passar nesse ponto quatro, tá gente? Então, do ponto quatro ao ponto dezoito. A mesma coisa aqui, ó. Veio e passou pelo ponto quatro. Veio lá em cima. Até o 22. Depois, com a meta. Viu que ficou assim? Meio assim. Meio assim aqui. Aí, eu venho com uma régua, com a curva. E vou corrigindo. Pra não deixar esses cantos. Vou dar uma melhorada aqui nessa curva. Pronto. Tá praticamente finalizada. O que é que precisa agora? A gente vai ter só que conferir esse entre pernas aqui nessa altura da coxa. Certo? Pronto. Até o joelho. Do gancho até o joelho. Aqui deu trinta e quatro. A gente tem que ver se aqui também tá dando trinta e quatro. Começa medindo lá. Do joelho agora. Meu Deus. Trinta e quatro. Perfeito. Certo? Pronto, gente. É isso a calça. Aí, o que é que vocês vão fazer? Terminou, finalizou até esse ponto. Vocês vão carretilhar em outro papel. Vão deixar desse jeito aqui. Diagrama de vocês. Dianteiro. Traseiro. Vocês vão deixar desse jeitinho aqui. Aí, vão carretilhar. Passa pra outra folha, a frente. Coloca margem de costura nela todinha. Um centímetro. Embaixo, coloca três centímetros de barra. Corta. Aí, passa pra outra folha. O traseiro, carretilhando, todinho bonitinho. Coloca margem de um centímetro de costura. Quando for cortar, fecha a pence. Nesse sentido aqui. Da lateral pra frente. Certo? Levanta aqui pra frente. E corta com a pence fechada. Que é pra poder fazer aquele... Dá aquela sobrinha de papel lá em cima. Pra não faltar. Na hora de faltar, que for costurar, não faltar tecido. Certo? Gente, a calça é só isso. Não tem muito segredo, não. Ela é bem facilzinha, bem básica. É melhor do que a blusa. Como já havia dito pra vocês, a blusa é a mais complexa, né? Com mais pontos, mais coisas a ser feita. Alguma dúvida? É... Acessem lá o AVA. Vou deixar disponível o link do vídeo lá. Na verdade, já está. E... Lá no AVA, eu deixei o material da calça masculina. A calça masculina, vocês vão tentar fazer sozinhos. Certo? Vai ser a atividadezinha de casa de vocês. Vocês vão tentar fazer sozinhos. E depois vocês vão responder o fórum. O fórum dizendo o que vocês acharam da calça feminina, da calça masculina. Vão informar quais as diferenças de uma e da outra que vocês observaram. Tipo, na calça feminina, acontece isso. Na calça masculina, já é assim, assim, assado. Certo? Vão identificar algumas diferenças e colocar lá no nosso fórum. Tá ok? Então, gente, é só isso. A calça é muito básica, muito simples. Alguma dúvida? Não? Nada? Sendo assim, eu vou encerrar nossa transmissão ao vivo aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me falar através dos fóruns. Já ia perguntar, pois pergunte, Gabriel. Eu espero essa pergunta. Pergunte, aproveite. Diga aí. Nenhuma dúvida, Wellington. Wellington. Uma foto do predador. Marta deu certo, conseguiu, né, Marta? Agora é só passar para o papel e fazer o masculino. Ok? Gabriel. Cadê Gabriel? Eu ia perguntar? Perguntou? Chapeleiro. Meu pai, amado. É tão pequeno que eu te juro que eu vi o predador. Não chapeleiro maluco. Meu pai, amado. Mas ela é super básica. A calça é super básica, super simples, super fácil, super tudo. De bom. Depois eu vou encerrar, tá bom, gente? Qualquer coisa, vocês podem mandar suas dúvidas lá pelo próprio Ava. Pode acessar o chat do Ava e mandar mensagem. Não, não expliquei a da masculina. O processo da masculina, gente, é basicamente igual o da feminina. Certo? O que é que vocês vão fazer? Eu mandei o material da calça masculina junto com a calça feminina no Ava. O que é que vocês vão fazer? O desafio é esse. Vocês tentarem fazer a calça masculina sozinha. Sozinhos, né? E aí depois vocês vão no fórum colocar as dificuldades que vocês tiveram. Vão colocar as observações das diferenças do molde da feminina e do molde da masculina. Certo? Pois é. Então é isso. Vai ser o desafio de vocês. Tentar fazer a masculina sozinha. Tá certo? E aí manda dúvida que a gente vai tirando lá pelo chat do Ava. Ok? Beijo. Tchau. Vamos encerrar. Tchau. Tchau.